Música Olha, estamos fazendo os ajustes finais para que a gente possa montar uma equipe competitiva para que diante agora do Juvenvira a gente possa fazer uma boa partida e retornar o caminho das vitórias Rodrigo, você está vivendo essa experiência de trabalhar com o time depois de uma derrota isso no campeonato ainda não tinha acontecido o empate e a vitória contra a equipe do Mogi como é que você teve que trabalhar psicologicamente esses jogadores para que esse resultado contra o Volta Redonda não influencie na partida contra o Juvenvira? Com naturalidade, acho que quem convive no futebol tem que saber os resultados que vêm pela frente a derrota é um deles lógico que ninguém gosta de perder jogo nós temos que trabalhar para vencer sempre mas é uma coisa que está no nosso caminho, que está na nossa profissão então temos que encarar com naturalidade e já pensar no jogo da frente é assim que a gente tem que trabalhar em tempos de informação e de internet todo mundo fica sabendo tudo sobre todo mundo te surpreendeu o Volta Redonda saber exatamente como você jogava e saber exatamente como anular as suas jogadas? Olha, você vê que houve uma conversa geral dos nossos jogadores não sei se alguém passou isso aí até para você que onde tinha jogadas nossas o treinador, os próprios atletas do Volta Redonda falavam ó, tal jogada, cuidado então é uma coisa que impressiona de saber como que o adversário descobriu essas situações mas a gente tem que continuar trabalhando colocar em prática, sim, aquilo que a gente treina buscar soluções quando o adversário nos neutralizar aquilo que a gente trabalhou para fazer Quem vai no lugar do Francis? Justamente é o que nós estamos trabalhando temos aí duas ou três situações a ser treinada aquilo que encaixar melhor nós vamos estar fazendo Existe a possibilidade, Rodrigo Deste, uma dessas possibilidades é a volta do Samuel para o setor ofensivo ele que já mostrou que tem potencial aí antes de sair do Botafogo para o futebol português existe essa possibilidade de colocar um outro jogador na lateral direita e deslocar o Samuel para frente ou você descarta isso? Não, não descarto, mas seria mexer em duas posições para arrumar uma, né? Então não é tão viável mas é uma coisa que a gente cogita para observar Se você me permite a posição a ser mexida, corrigida ou acertada não é exatamente o ataque, né? E sim aquele corredor que o Pituca fazia e que o Moraes e o Vitinho são excelentes jogadores, né? Mas com perfis diferentes não conseguiram fazer A peça a ser mexida é essa do meio? Ou você pensa em ataque? Olha, nós temos as observações a ser feitas Então pode ser que a gente coloque um jogador da mesma função a gente pode tentar alguma situação um pouco mais ofensiva ou manter o estilo de jogo que nós estamos fazendo tudo vai ser observado agora para a gente colocar em prática Qual a relação ao Joinville, Rodrigo? O que você sabe sobre o adversário? O adversário qualificado é um time que gosta de jogar com a bola como eu tenho certeza que eles já viram os nossos jogos eu também já vi os deles procurar anular a qualidade dessa equipe que é uma equipe que gosta de jogar dentro do campo de defesa como nós também gosta de jogar com essa bola na frente jogadores de qualidade uma bola parada muito boa com o Lúcio Flávio temos que trabalhar essas questões para não ser surpreendido Em relação ao setor da Zaga também você tem alguma dúvida ou o Gladstone já está recuperado e você vai voltar ele ao time titular ou você ainda vai aguardar até a última atividade que acontece no sábado? Estamos trabalhando aguardando as opções tem os meninos da base se apertar sem dúvida nenhuma vou colocá-los sim são jogadores que eu confio o Júlio é um zagueiro que vem evoluindo muito nos treinamentos o próprio Murilo de repente um Gabriel são jogadores que tem qualidade então está no elenco porque podem ser aproveitados não apenas para fazer número se você ver o nosso elenco hoje conta com pelo menos 50% feito dentro do Botafogo falta uma experiência? falta mas essa experiência você vai adquirir jogando detectados passadas essas três rodadas carências e necessidades você perde um por fratura um negociado e um com o Gladstone com esse problema da hérnia que você sabe que não vai poder usar ele todo jogo em alguns jogos ele vai ficar fora você pediu reposição? sim, estamos conversando mas eu não posso lamentar aqueles que não vão poder atuarem eu tenho que procurar uma solução daqueles que estão aqui acho que vocês estão acompanhando sabem a dificuldade que está hoje no mercado a dificuldade de contratar é procurar dar moral para os jogadores que estão aqui fazer eles terem coragem na hora que tiver que jogar eles acreditarem como nós acreditamos se colocar para jogar e dessa oportunidade acho que nada mais válido que isso existe derrota na hora certa? o Botafogo perdeu quando poderia perder? nunca é bom nunca é bom eu não gosto acho que ninguém gosta mas temos tempo para recuperar até porque a gente poderia ter feito um resultado positivo e maquiar várias situações então serve de alerta até porque não só nós como as outras pessoas também o time é esse o time está encaixado então a gente vê que o campeonato muda-se de estilo de jogo de um jogo para o outro quem esperava um time do Rio de Janeiro com a pegada que tinha o Volta Redonda você vê o jogador saiu com um garo na cabeça outro com a canela esfolado um com o dedo quebrado então você vê como foi pegado esse jogo justamente para neutralizar aquilo que o Ford do nosso time quer jogar e eles encontraram essa maneira no meu modo de ver até segurou um pouco em termos de cartões nós tomamos cartões amarelo por reclamação sem fazer falta poderíamos igualar sim na pegada também esses cartões que a gente tomou que fosse por uma jogada mais brusca para procurar igualar porque na qualidade eu teria certeza que a gente ainda procurava sair em algumas situações para buscar o melhor pela nossa qualidade mas infelizmente não aconteceu Rodrigo você teve que lidar com uma situação na semana passada porque a situação foi resolvida ontem que é a questão dos salários atrasados essa foi uma experiência nova apesar de você já ter dirigido outros clubes profissionalmente falando e veio na hora certa a resolução desse problema a solução desse problema antes de um duelo tão importante contra o João Vire olha é uma questão que pode da minha alçada falar de pagamento acho que eu tenho que pensar na minha equipe eu tenho que treinar minha equipe fazer essa equipe jogar ganhar jogos fazer o melhor para a gente buscar uma classificação o extra campo tem quem resolve tem o presidente tem uma diretoria ele sabe o que tem que fazer de melhor ou não para trazer para dentro de campo Rodrigo o seu time é muito técnico com a bola com a posse de bola ele sabe jogar muito bem enfim é técnico até demais série C é um campeonato que só técnica acaba complicando precisa arrumar um equilíbrio um meio termo entre técnica e pegada para o teu time um exemplo vai o Inter de Porto Alegre perdeu para o Paissandu na série B jogando contra o time ruim técnico e contra o Palmeiras que também é técnico jogou aquele partidaço o futebol tem dessas é lógico mas se você procurar hoje dentro do elenco do elenco do Botafogo os 20 se não me engano foram 24 25 atletas que já foram inscritos na série C nós não temos jogador desse perfil nós não temos por isso é uma preocupação a partir desse jogo criou sim uma preocupação nesse sentido de ter um jogador ali um pouco mais cascudo o cascudo que você faz é aquele que morde aquele que pega então criou-se essa preocupação mas sem dúvida nenhuma estamos correndo atrás aguardando o mais rápido possível para que possam chegar a gente sabe da dificuldade que é também contratar o mercado está complicado verba temos que trabalhar de acordo com aquilo que o clube pode oferecer e buscar o nosso melhor enquanto não aconteça nós temos que trabalhar e dar moral para os jogadores que estão aqui o Envide está com uma dúvida na frente a única dúvida pelo que eu tenho acompanhado o material da equipe catarinense que é na frente o Grampola que a gente falava lá do jogo contra o Bradentino pode reforçar a equipe do Joinville e a dúvida entre ele e o Alagoano que são jogadores que tem características parecidas mas pode alterar o esquema tático da equipe do Joinville você também está tomando algum cuidado em relação a essa peça que é uma peça que pode ser fator diferencial para essa partida o Grampola é aquele jogador mais pesadão bem mais fixo jogador canhoto muito bom na primeira bola jogador forte viril que quando briga é complicado ganhar dele no corpo o Alagoano já é um pouco mais de mobilidade que ele cada um é um perfil de jogador mas nós temos que estar preparados para qualquer um tanto quanto se jogar o Grampola ou jogar o Alagoano nós temos que estar preparados saber marcá-los para que a gente possa conseguir um resultado positivo para finalizar a minha parte essa fumaça toda nas redes sociais por causa de uma derrota normal fora de casa essa repercussão toda faz com que você não o treinador mas você Botafogo entre pressionado por ter conquistado a vitória de qualquer jeito contra o Joinville Não, isso aí rapaz isso aí é uma coisa tão natural no futebol você pegar os últimos treinadores que passou aqui com excelentes trabalhos o cara estava sendo contestado então isso daí é uma coisa que coisa de torcedor um gosta de outro gosta de outro todo mundo espera um momento certo para falar quando nós estávamos ganhando ninguém falava nada então espera um momento apenas para falar eu felizmente não acompanho felizmente não acompanho estou sabendo por você então é coisa dentro do futebol você tem que trabalhar buscar o seu melhor isso daí é conversa de torcedor tem o torcedor que apoia tem o torcedor que critica mas o verdadeiro é o que vem aqui sempre procurando apoiar não os que ficam atrás de redes sociais falando A, B ou C sim aqueles que vêm no campo pagam seu ingresso que aqui é o lugar de criticar ou apoiar não em redes sociais